Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto. Gente, hoje a problemática é no Beco dos Ferreiros, uma rua próxima à Igreja da Matriz, no centro da cidade de Jacobina. E os moradores estão insatisfeitos com o entulho em frente às suas residências. Uma empresa que presta serviço para a Embasa na implantação da nova doutora acabou deixando no local. O Wilton Luiz, há quanto tempo esse entulho está obstruindo a passagem de vocês? Isso começou desde a semana passada. Eles vieram fazer um serviço aqui, cavando pelo rio, depois tiveram acesso a essa rua aqui. A princípio eles estavam cavando, escavando, e aí no final do dia eles tapavam para o pessoal ter acesso às vezes. Só que aí, quando foi para finalizar o serviço, que é a parte de Paralepípedo, eles simplesmente fizeram, mas não deixaram uma passagem para os moradores pegar e ter acesso à outra rua. para sair da rua, porque essa rua aqui não tem saída para lá. A única saída é aqui pelo rio, mas é complicado, entendeu? Inclusive tem entulho na frente da garagem. Isso, olha lá, tem entulho na frente daquela garagem lá, dessa de cá o senhor está sem poder sair. Na verdade ele tirou o carro logo, o carro dele está aqui, mas o outro está preso lá na garagem sem poder sair. Eu estou colocando meu carro do outro lado da rua, eles aqui também. Tem garagem aqui, mas não podem colocar, por causa disso, entendeu? E aí as pessoas aproveitaram e abriram ali para poder ter acesso pelo rio, para sair daqui dessa região aqui, para ter acesso ao centro da cidade para lá. E aí eles deixaram esse entulho aí, esses paralelos, mas não deixaram acesso para depois vir e fazer o outro pedaço. Já entraram em contato com a equipe? Já entraram em contato com a equipe? Não, eu que entrei em contato com a equipe, porque já está cansado, eu estou fazendo mudança e estou sem poder fazer minha mudança por causa disso. Por causa, eu estou levando as coisas no braço até lá na frente, no carro, para poder carregar minhas coisas. Não estou podendo. Esse transtorno é que eu tenho idosos dentro de casa, um em cama de hospital. Se acontecer qualquer coisa, eu não tenho nem como prestar socorro, a UASAMU vem aqui, alguma coisa, se for preciso. Fica difícil. E fica a cobrança aí para a terceirizada, que está fazendo serviço aqui para a Embasa. Com as imagens de Luiz Jesus, Alto Moreno, para o Rota da Notícia.